Música Organizamos esta live para a apresentação dos três primeiros reforços que chegaram nesta semana. Primeiramente, boa tarde. Satisfação estar voltando a um clube onde eu, vamos dizer, começou um projeto lá atrás. Eu chego em 2010, onde o Cuiabá disputa aquela Copa do Mato Grosso, né? A gente acaba sendo campeão e começa ali a Série D e aí tem esse acesso todo. É bom voltar a um clube onde eu comecei lá atrás e muito feliz pelo retorno. Espero fazer uma história ainda mais bonita quando a gente começou lá atrás. É uma oportunidade muito grande e muito diferente também você jogar uma Série A de Campeonato Brasileiro e uma Série B. Aquele ano foi muito bom e agora tem que ser melhor ainda numa série tão difícil quanto a Série A. Sempre bom ter clubes do Mato Grosso disputando o cenário nacional, tanto na B quanto na A. E quanto mais clubes tiver, é melhor até para o estado. Então, o que fez eu escolher o Cuiabá foi o projeto ambicioso que tem e tenho certeza que vai dar tudo certo nesse ano. Agradeço pelo carinho de todos que eu estou tendo. Tanto aqui do centro de treinamento, como torcedores que gostaram da minha vinda. Então, é abraçar essa causa junto com todos aqui e procurar trabalhar muito forte para poder conseguir os resultados que nos tem à frente. E o momento foi, acho que foi bom. Foi num ano que eu já estava pensando também no meu futuro e acabou vindo essa proposta do Cuiabá. Eu não me hesitei, junto com o meu empresário também, o Júlio, que acabou me ajudando bastante. Minha esposa que fez eu aceitar o desafio. A gente falou, acho que está no momento certo da gente buscar o nosso espaço. E eu acho que foi o momento que eu tudo, caminhou as coisas tudo certinho para eu poder aceitar e poder vir e poder trabalhar. Minha esposa que fez eu aceitar o desafio. Minha esposa que fez eu aceitar o desafio.